Em madrugada Dobro os joelhos no chão E conto ao meu Deus Toda minha aflição Enquanto muitos estão a ressolar Com meu Deus secretamente Eu estou a conversar Oh, pai querido Tenha piedade De muitos que eram crentes E hoje vivem no pecado De todos os filhos Que fazem os seus pais chorarem Porque deixaram a Cristo E hoje vivem a pecado Profetizavam na casa do Senhor E hoje estão presos Nas mãos do tentador Irmãos queridos Saiba que vocês são E por vós A Deus eu clamo Pra Ele Vou se ajudar Se vocês choram Com vós Pois estou chorando E ao meu Deus Sempre rogando Pra Ele E hoje sustentar Pois quem espera O Senhor é atendido Pois o nosso Deus é vivo E Ele vos atenderá Pois quem espera O Senhor é atendido Pois o nosso Deus é vivo E Ele vos atenderá Pois quem espera O Senhor é atendido Pois o nosso Deus é vivo Seu poder é sem igual Pois quem espera O Senhor é atendido Pois o nosso Deus é vivo Ele vos atenderá Pois o teu Deus é vivo Lá, 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 lá. O povo de Deus estava cercado E há inimigos de todos os lados E o rei Josafá temeu, mas a Deus foi buscar E no meio da congregação Deus com ele veio falar Não pois assustéis Nem pois atemorizéis Pois esta peleja Não é vossa, mas é de Deus O rei Josafá, na palavra do Senhor com o Senhor Reuniu todos os cantores e pra eles assim falou Fiquei em frente do povo e comecem a cantar E enquanto vocês cantam, Deus por nós vai batalhar E enquanto os cantores louvavam ao Senhor No arraial do inimigo, em boscada, Deus preparou Começaram a se desentender e começaram a brigar Tirando a vida um do outro E o povo de Deus não precisou lutar Lalalalalai lala Lalalalalai lala Lalalalalai lala Lá, lá, lá... Um dia cheia de dor e angustiada Caminhei para o seu coração Minha alma estava espedaçada Só Deus sabia a dor do meu coração Chegando, com ninguém falei De joelhos eu caí no chão Eu não falava, não falava, só gemia E o meu gemido passou para todas as divas Minhas irmãs choravam, 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 choravam Era um gemido só Mas Deus do céu ouviu nosso gemido Escutou e ouviu nosso clamor E as irmãs choravam, 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 choravam Era um gemido só Mas Deus do céu ouviu nosso gemido Escutou e ouviu nosso clamor Dado um momento escutei Um grande barulho Talvez vocês não vão me acreditar Muitos anjos desceram na igreja E numa só voz todos assim falarão E o fogo caiu Não deixe que a dor e a aflição Tire a paz e a alegria Da vossa salvação E o fogo caiu, caiu, caiu E a igreja estrondou, estrondou, estrondou Estrondou, estrondou, estrondou Meus irmãos, foi tanto poder Que teve mão Que de alegria no chão se veitou E os anjos para nós olhando Que coisa linda Eu vi irmãos Seus cabelos eram tão compridos Que chegavam até no chão Que chegavam até no chão Eram cabelos de ouro Eram cabelos de ouro Então eu assim pensei Qual a minha sofrer aqui na terra Pra ser um anjo tão lindo Como este lá no céu Cabelos compridos Cabelos, cabelos dourados Cabelos de ouro Cabelos de ouro Que chegavam até no chão Cabelos compridos Cabelos dourados Eram os cabelos Dos anjos meus irmãos Cabelos compridos Cabelos dourados Cabelos de ouro Que chegavam até no chão Cabelos compridos Cabelos dourados Cabelos compridos Cabelos dourados Cabelos de ouro Que chegavam até no chão Cabelos compridos Cabelos dourados Cabelos de ouro Que chegavam até no chão Cabelos de ouro eram os cabelos Cabelos dos anjos meus irmãos Amém Com a alma angustiada E cheia de aflições Estava sendo perseguida Pra mim não tinha solução E em meus pensamentos Cheguei até pensar assim Que Deus nos altos céus Tinha se esquecido de mim Mas Deus abre porta Onde não tem porta Posso dizer de meu irmão assim Deus abre porta A alma não tem porta Aonde não tinha porta Ele abriu um ar pra mim Deus abre porta Aonde não tem porta Aonde não tinha porta Ele abriu um ar pra mim Quem sabe meu irmão Você também se encontra assim Está cercado de todos os lados E pensa que não tem E pensa que não tem Deus abriu um ar pra mim Deus abriu um ar pra mim Pra te Pra te mais vai Pra te mais vai Abrir um ar pra ti Pra te mesmo irmão Cria assim Assim mesmo irmão Cria assim 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 Eu conheço um homem Um homem tão glorioso Este homem tem poder Ele é maravilhoso O diabo estremece O inferno também treme Quando alguém fala neste homem O inimigo sai correndo Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Este homem quando fala Eu tenho que obedecer Sua voz é poderosa É cheia de poder Quando comigo Ele fala Meu coração estremece Seu filho soberano Eu louco lhe obedeço Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Ele me manda e eu vou Se Ele disser que cá eu fico Quem sou eu para lutar Contra a vontade Contra a vontade de Jesus Contra a vontade de Jesus Jesus, Seu Cristo Até o mar lhe obedece O vento também se acalma Este homem é poderoso E até a tempestade passa Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Jesus Jesus, Filho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Jesus, Filho de Deus Para mim, Seu nome é Jesus Eu venho de Deus Jesus, Seu nome é Jesus Jesus Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Cantavam assim Santo, 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 Santo Santo, Santo é Deus Cantavam os serafis Mas os anjos Cantavam, cantavam Santo, 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 Santo Cantavam, santos, 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 assim Santo, santo é Deus, cantavam os serafins Isaías, atemorizado, muito ficou E disse, ai de mim, que vou perecer, pois Deus chegou Eu sou um homem de lábios impuro E habito no meio de um povo Tem puros lábios e os meus olhos viram o Senhor Mas os anjos cantavam, cantavam, santos, 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 santos Mas os anjos cantavam, santos, 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 santos Assim, santo, santo é Deus, cantavam os serafins Um anjo de Isaías se aproximou Com Atenas os seus lábios o queimou Ele foi purificado E por Deus foi transformado Foi falando uma voz Ele ouviu dizer A quem enviarei Quem há? E por nós Ele disse Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Envia-me a mim Ele disse Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Mas os anjos cantavam, cantavam, santos, 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 assim Santo, santo é Deus Cantavam os serafins Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo é Deus, cantavam-nos o cheiro a fim Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo O crente que ora e vive em consagração Tem fogo nos pés, tem fogo nas mãos O crente que ora e vive em consagração Tem fogo nos pés, tem fogo nas mãos Não pode encarar o crente cheio do fogo O crente que tem fogo nas mãos Ora pelo doente vê a solução O crente que tem fogo nas mãos E sai correndo quem estava enfermo Sai pra todos dizendo O crente que tem fogo nos pés, tem fogo nas mãos O crente ungido pode ter fogo nos pés, tem fogo nos pés ammo O crente ungido pode ter fogo nos pés, tem fogo nos pés, tem fogo nos pés Música Vi na destra daquele Que estava sentado Sobre um grande trono Um enorme livro na mão Todo escrito Estava estelado Como sete selos Todo estava fechado Mas um anjo bem forte e bem alto Bratava assim Bratava assim Quem é digno de abrir o livro E desatar os seus sete selos? E João chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Em cima do céu Nem embaixo da terra Um homem que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Vi ao lado daquele Que estava sentado Sobre um grande trono Ansiões com ordens divinas Dadas por Deus E perguntavam E perguntavam Quem era digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos? Mas não havia ninguém Mas não havia ninguém Pra sobra fazer Não havia ninguém E João chorava Ele chorava Ele chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos Nem em cima do céu Nem embaixo da terra Um homem que seja digno De abrir o livro e desatar os seus sete selos João continuava Em grande pranto Em grande desespero Vendo aquela visão Com grande tristeza Ele ali estava Pois ninguém fora digno De um livro Pegar e desatar os seus sete selos Mas todos os seus sete selos A raiz de Davi Deus de Israel Santo dos santos Deus das nações General dos generais Rei dos reis Senhor dos senhores A rosa de Saron A rosa de Saron O sol da justiça O lírio dos mares O príncipe da paz Maravilhoso Maravilhoso conselheiro É o justo juiz O ontem e o hoje O avô O avô O avô A princípio e o fim Deus forte e verdadeiro E foi que é Que vivi e já sempre Sempre será O onisciente O onisciente O onipotente O onipresente O infalível O imutável Deus conosco Emmanuel A quem seja nada Glória e honra Exaltações Ouro e majestade Aleluia e poder Adoração Pra todos sempre Amém Mas a quem seja nada Glória e honra Exaltações Humor e majestade Aleluia e poder Adoração Pra todos sempre Amém Se você tem problemas Conte pra o Senhor Ele atentamente Ouvirá o seu clamor É só pedir com fé Que ele te responderá A vitória quem garante É o Senhor É o Senhor É o Senhor Te roubar Não A grande com o Senhor A grande com o Senhor Não há Não há Não a grande com o Senhor Por que não há Não há Não há Outro fora de ti E rocha nenhuma Com o nosso Deus E então poderás cantar assim Se a batalha é dura, não desanime não Siga em frente pelejando, não recue não A vitória é sua, está garantida Pelo sangue de Jesus você é campeão Ele é quem abate e exalta o homem Faz vencer a sepultura e dela subir Enriquece e empobrece, faz como ele quer E quem é o homem para o impedir Ele leva do pobre que está no corpo E do necessitado jamais se esqueceu E até tá estéreo, ele faz mãe de filho Porque o nosso Deus é Deus do impossível Foi assim como Ana, Deus lhe deu um filho Cujo nome desse filho era Samuel E se hoje creres, receberás a bênção Que o anjo vem trazendo direto do céu Então poderás dizer assim Grande é o Senhor Então poderás dizer assim Grande é o Senhor Se a batalha é dura, não desanime não Siga em frente pelejando, não recue não A vitória é sua, está garantida Pelo sangue de Jesus você é campeão Ele é quem exalta e abate o homem Faz vencer a sepultura e dela subir Enriquece e empobrece, faz como ele quer E quem é o homem para o impedir Ele leva do pobre que está no corpo E do necessitado jamais se esqueceu E até tá estéreo, ele faz mãe de filho Porque o nosso Deus é Deus do impossível Foi assim como Ana, Deus lhe deu um filho Cujo nome desse filho era Samuel E se hoje creres, receberás a bênção Que o anjo vem trazendo direto do céu Então poderás dizer assim Grande é o Senhor Então poderás cantar assim Grande é o Senhor Não A grande como o Senhor 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 Chegou-me Você diz não tem mais jeito Para mim chegou o fim A tristeza é o assunto Mais comum no teu viver O amanhã é só o sonho Pensa que vai perecer Já não tens mais esperança Você não quer mais tentar Cristo é a saída pra você Quando as portas se fecham E travadas estão Não há causa impossível Para aquele que tem fé Jesus Cristo vai te colocar de pé Cristo é a saída pra você Quando as portas se fecham E travadas estão Não há causa impossível Para a pele que tem fé Jesus Cristo vai te colocar de pé Que amizem meu irmão No poente tão sombrio O sol já não brilha mais Até parece que é verdade Você pode então dizer Tudo agora é tão escuro Já não tem mais esperança Já não há mais direção Mas o amanhã de esperança O amanhã de esperança Vem brilhando pra você Cristo é a saída pra você Cristo é a saída pra você Jesus Cristo é a saída pra você Quando as portas se fecham E travadas estão E travadas estão Não há causa impossível Para o amanhã de esperança Para aquele que tem fé Jesus Cristo vai te colocar de pé Realiza, irmão Olha agora para o alto Deus contenta teu sofrer Com o seu olhar tão lindo Ele quer te ajudar Mais de sete mil promessas Ele tem pra você E se é promessa Ele cumpre Você pode confiar Cristo é a saída pra você Quando as portas se fecham E travadas estão Não há causa impossível Para aquele que tem fé Jesus Cristo vai te colocar de pé Jesus Cristo vai te colocar de pé Cristo é a saída pra você Cristo é a saída pra você Quando as portas se fecham E travadas estão Jesus Cristo é a saída pra você Jesus Cristo é a saída pra você Jesus Cristo é a saída pra você Deus Criadíssimo A vitória é sua Deus 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 Eu quero ouvir a tua voz Eu quero o teu poder Eu quero o teu poder sentir, Senhor Eu quero o teu poder Eu quero a tua voz Eu quero a tua voz Eu quero o teu poder Eu quero a tua voz ouvir Aonde Deus está Aonde Deus está Algo acontece Os crentes são renovados Pois o fogo do céu Pois o fogo do céu desce Existem profecias E interpretação E a glória de Deus desce No meio dos irmãos Deus Deus Eu quero ouvir a tua voz Eu quero o teu poder Sentir, Senhor Eu quero a tua voz ouvir Deus Deus Eu quero ouvir a tua voz Eu quero o teu poder Sentir, Senhor Eu quero a tua voz ouvir Eu quero a tua voz ouvir Quantos que estão estudando Não precisa tão longe ir Venha ser missionário Onde estou aqui Quantos que estão morrendo Sem conhecer Jesus Quantas crianças desnutridas Sem água, sem pão, sem conhecer a luz Quantas vezes tenho chorado Portanto o sofrimento vê Mostre o amor que tens E o povo do sertão Vem a socorrer Quantos que têm tudo E da vida vivem a reclamar E se esquece que existem muitos Que não têm com o que se alimentar Vou pedir ao papai do céu Para os obreiros despertar Deixar um pouco o seu conforto E no sertão de Jesus vir falar Quantos que estão morrendo Sem conhecer Jesus Quantas crianças desnutridas Sem água, sem pão Sem conhecer a luz Quantas vezes tenho chorado Portanto o sofrimento vê Mostre o amor que tens E o povo do sertão Vem a socorrer Crente que chora Certamente é provado E em meio às provas Só suporta tudo calado Suas lágrimas falam mais alto Que a voz E Deus descende a sua mão Sempre ouve a pessoa Sempre ouve a pessoa O crente chora 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 mais um pouquinho Tuas lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora 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 Chemendo Chora Chora O pé que está chegando A hora Do fim do sofrimento Seu Chora Chora Mais um pouquinho Suas lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora, xemeio, chora O verbo está chegando a hora O fim do sofrimento seu E de guia chorou E de anos a mais ganhou A viúva de dano chorando Seu filho Jesus ressuscitou E mesmo sem a ressurreição E a vida Jesus chorou As anos que cheira a fama Ele ressuscitou Chora, chora mais um pouquinho As lágrimas você não sabe Mas move o coração de Deus Chora, chora, xemeio, chora Chora, chora, xemeio, chora Chora, chora O verbo está chegando a hora O fim do sofrimento seu O verbo está chegando a hora O fim do sofrimento seu O fim do sofrimento seu Com a alma angustiada E com o amor angustiada E com o amor angustiada O coração eu vou para a igreja Para o circo de oração Ninguém estava sabendo o que se passava dentro de mim Mas Deus, que tudo veio, veio o sol correr a mim Quando cheguei na igreja, comprei os meus Joelhos no chão e tua alma Relatada, diz a Deus minha oração Senti que algo diferente em mim aconteceu A tristeza foi embora E o poder de Deus me envolveu Aleluia, glória a Deus A tristeza foi embora A tristeza foi embora A tristeza foi embora E sempre o poder de Deus Quando eu estava orando pela fé Eu pude ver o anjo do céu descendo E minhas lágrimas recebeu Depois saiu voando E tempo das nuvens entrou Chegou ao trono de Deus E tudo para Ele, Ele contou Foi quando eu contemplei O meu pé se levantar E pela fé eu pude ver Ele disse, Senhor, vou te ajudar Por isso, meus irmãos Não vamos desistir Vamos continuar orando Que a resposta de Deus A de mim Aleluia 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 Que pensas que tudo está perdido Mas Deus já escutou teu grito Está indo em tua direção Quantos recursos da terra cessam Ai, onde Deus começa a funcionar Por isso, irmã, não fique desesperada O é curso lá do céu pra te breve vai chegar Alguém no teu ouvido assopra Dizendo que já estás no fim Tanto que você tem orado E a teu Deus clamado E ainda estás assim Até no circo de oração Em teu ouvido o inimigo vem falar Não adianta ficar ajoelhada Porque teu Deus não vai te escutar Mas escute bem o que vou te dizer O recurso lá do céu já chegou pra você Mas escute bem o que vou te dizer O recurso lá do céu já chegou pra você Quando os recursos aqui terminam O de Deus começa a funcionar Pra deixar o homem estar Pra deixar o homem estar recido E vão dizer pra toda a gente Quem tem poder Quem tem poder é Deus Quem tem poder é Deus, Jeová Por isso, minha querida irmã O recurso lá do céu já chegou O recurso pra ti já chegou O anjo está trazendo O anjo está trazendo O recurso já chegou O recurso já chegou O maior é o Senhor O maior é o Senhor Senhor, minha fé está trazendo Senhor, estou angustiada E das mudas tão canchadas Temos de ti Senhor, estou angustiada Temos de ti Senhor, tu conheces o meu servido, por favor, vis-nos comigo, senão não resistir. Senhor, tu conheces o meu servido, por favor, vis-nos comigo, senão não resistir. Senhor, os desfios da estrada me machucam na jornada. Senhor, tu conheces o meu servido, por favor, vis-nos comigo, senão não resistir. Por favor, me escute, da sua glória, me ajude, me dê-se glória, senão não resistir. Me ajude, me ajude, me ajude, senão não resistir. Me ajude, me ajude, senão não resistir. Me ajude, me ajude, senão não resistir. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder. Ele faz sinais, ele faz prodígio, como Cristo fez. Onde ele está, alguma coisa vai acontecer. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder. Mas ele tem poder. Mas ele tem poder. E os demônios expulsar. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Suas orações são poderosas para resolver Seja o que for, o impossível vai acontecer O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Mas ele tem poder Mas ele tem poder O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Mas ele tem poder para curar e os demônios expulsar O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Ele faz o inferno, ele faz o diabo estremecer O inimigo não suporta e vai embora para muito longe O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Mas ele tem poder Mas ele tem poder Mas ele tem poder O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Mas ele tem poder para curar e os demônios expulsar O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder Mas ele tem poder Mas ele tem poder para curar e os demônios expulsar O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder O crente cheio do Espírito Santo, ele tem poder O inimigo não se conforma com a minha vitória Porque ele esperava a minha derrota Mas ele não sabe que por Deus eu sou amada Em todas as lutas sou vencedora e não sou derrotada O inimigo não se conforma e diz assim E os jogados juntos laço contra ela para destruí-la Para ver se ela volta pra mim Mas quanto mais ela luta, mais ela canta assim Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti E ainda que seja a dor Queimeuna a Ti E me unar a Ti Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Te rogava Mas Mas Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti A patela está travada mas não desisto não Porque sei que do outro lado receberei meu galatã E coroada pelas mãos de meu Jesus serei E nesta cidade nunca mais eu sofrerei Depois da batalha Deus me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha Deus me coroará Na cidade de Sião Lá verei O meu rei E terei E terei meu galatã Depois da batalha Deus me coroará Na celeste almanção Música Vão tocar E os mortos ressuscitarão Os que estão vivos Arrebatados serão Música Quando enxerga Trombeta Neste mundo Estrugir Meu nome Meu nome Meu nome Ouvirei Jesus me chamar Chamar, 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 chamar Glória, glória, aleluia Eu espero que Jesus a me chamar 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 Eu tenho Eu tenho um Deus Que cuida bem de mim E quando estou atribulada Ele diz Filha minha Estou aqui Eu tenho um Deus Que cuida bem de mim E quando estou a tripular, ele diz, filha minha, estou aqui Eu sou o Deus, que fiz o povo no Egito sair Nas horas mais difíceis, fiz o mar se abrir E o meu povo em terra seca passou Por isso não temas, veja o livramento que eu vou te dar E como Miriam, tu irás cantar Que ser o sol no Senhor é Deus Você tem um Deus, que jamais te esqueceu E nas horas mais difíceis, ele diz, filho meu, aqui estou eu Você tem um Deus, que jamais te esqueceu E nas horas mais difíceis, ele diz, filho meu, aqui estou eu Em nenhum momento, ele te deixará Não ganhas por ti, ele te culpará Não tenhas medo, não fiques assim Ele é teu sorte, poderoso, sempre é vencedor E quem está com ele, também é vencedor E derrotado, jamais será Você tem um Deus, que jamais te esqueceu E nas horas mais difíceis, ele diz, filho meu, aqui estou eu 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 Eu queria saber O que o martelo sentiu Quando os cravos nas mãos de Jesus bateu E logo o sangue surgiu Se ele tivesse consciência Tivesse vida E pudesse falar Eu penso que ele diria A mão desse tipo A mão desse tipo Não vou machucar Eu penso que ele diria A mão desse tipo A mão desse tipo Não vou machucar Mas o martelo Bateu 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 E o sangue Bateu 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 Não lhe dando atenção, não culpe se pertene sua alma, não culpe se fores pra perdição, a porta ainda é tão aberta. Sem artigos é a salvação, mas o martelo bateu, 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 e o sangue saiu, 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 martelo, bateu, bateu, e o sangue fugiu. Mas o martelo bateu, 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 e o sangue saiu, saiu, martelo, bateu, 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 e o sangue saiu. Minha caminhada Eu sou protegida, Deus colocou a muralha de fogo, para proteger a minha vida. Muralha de fogo, em volta de mim, muralha de fogo, em volta de mim, o inimigo não pode me atingir. Muralha de fogo, em volta de mim, o inimigo não pode me atingir. Muralha de fogo, em volta de mim. O inimigo fica contente, ao ver o crente angustiado, com o sembrante caído, com o sembrante de derrotado. Mas o crente que ora e vigia, não lhe dá esse gosto, não, pois tem uma muralha de fogo, em sua proteção. Muralha de fogo, em volta de mim, muralha de fogo, em volta de mim, o inimigo não pode me atingir. Muralha de fogo, em volta de mim. O crente quando está protegido, com a muralha de fogo em redor, não adianta o inimigo. Tenta investir, de todos os lados que ele vem, não há como o crente vencer. Ele fica encurecido, mas derrotado ele tem que correr. Muralha de fogo, em volta de mim, muralha de fogo, em volta de ti. O inimigo não pode nos atingir, muralha de fogo, em volta de mim. O inimigo não pode nos atingir, muralha de fogo, em volta de mim. Muralha de fogo, em volta de mim. O inimigo não pode nos atingir, muralha de fogo, em volta de mim. Muralha de fogo, em volta de mim. Muralha de fogo, em volta de mim. Mas marcha firme e constante Sempre alegre com Jesus ao lado Quem tem Jesus ao seu lado Nunca desanima Mas sempre avante Ele caminha Porque mais velho Ele está de Deus Mais horas difíceis Todo fácil Jesus nos torna Mais horas de dores Em alívio Ele transforma Mais horas de angústia Ele nos renova Vamos de força em forças Que a vitória é nossa Quem tem Jesus ao lado Não é derrotado Mas marcha firme e constante Sempre alegre com Jesus ao lado Quem tem Jesus ao seu lado Nunca desanima Mas sempre avante Ele caminha Porque mais perto Ele está de Deus 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 Mamãe, mamãe Tu és para mim o tesouro que Deus deu pra mim Mamãe, oh minha mãe Quero sempre te amar E ao teu lado me dá Feliz é quem tem mais E sempre está ao seu lado Ouvindo os seus conselhos Dizendo meu filho amado Não te preocupes Que esta prova logo vai passar Pois por ti estou orando E Deus vai me escutar Mamãe, mamãe Tu és para mim o tesouro que Deus deu pra mim Mamãe, oh minha mãe Quero sempre te amar Eu escuto mamãe orando Pedindo sempre a Deus Guarde meu filho amado Nos caminhos teus E por suas orações Em pé ainda estou Obrigado Obrigado, mamãe querida Pelo teu cuidado Pelo teu amor Pelo teu amor Mamãe, mamãe, oh minha mãe Quero sempre te amar E ao teu lado me dá Mamãe, mamãe, mamãe Querida, mamãe, oh minha mãe Querida, mamãe, oh minha mãe Querida, mamãe, oh minha mãe Se queres receber a benção Use a chave que Deus te deu Dobre os joelhos no chão Dobre os joelhos no chão E comece a falar com Deus Deus do trono se levanta E começa pra te olhar Pois o crente de joelhos no chão Olhos molhados Deus não suporta não Deus não suporta não Pois o crente de joelhos no chão Olhos molhados Deus não suporta não Ora, 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 chora, chora Porque de Deus virá sua vitória Ora, 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 chora, chora Porque de Deus virá sua vitória Glória Glória As vezes em apuros Deus te deu a solução E hoje não E hoje não é diferente Sabe por quê? Porque Ele te ama, meu irmão Se tudo parece acapado Se tudo parece acapado E sem ter solução O Senhor diz O Senhor diz O Senhor diz Deixe agora Meu filho De tudo em minhas mãos Ora, 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 chora, chora Porque de Deus virá sua vitória Ora, 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 chora, chora Porque de Deus virá sua vitória 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 Vitória